Turma, campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de novembro. Todas as crianças de um ano a menores de cinco anos devem receber a gotinha da vacina, mesmo quem está com a carteirinha em dia. Como você viu, quem está nesse assunto é a Joice Cremonese. Ela está em uma unidade, em um posto de vacinação e tem os detalhes para a gente agora ao vivo. Cobertura foi baixa não só na região como em todo o estado, né Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior realmente, né? Aliás, essa já é a segunda vez que a campanha é prorrogada em todo o estado. Para a gente ter uma noção aqui em São José do Rio Preto, até agora 15.138 crianças foram vacinadas. A cobertura vacinal da cidade está em 79,05%, mas o estipulado pelo Ministério da Saúde é de 95%. Eu vou conversar com a Michela Barcelos, que é gerente de imunização aqui da cidade, Michela, é importante que os pais se conscientizem com relação à importância das crianças receberem essa gotinha, né? Bom dia. Bom dia. Realmente muito importante. A poliomielite não acontece no Brasil desde 89, mas ela não é uma doença erradicada. Alguns países do mundo ainda registram casos de polio e nós vamos manter essa situação de estarmos livre do vírus causador da doença se mantivermos as nossas crianças adequadamente vacinadas. E essas doses de campanha também são importantes. E foi graças a essas campanhas que começaram lá na década de 80 que a gente conseguiu erradicar a doença do Brasil e das Américas. Então os pais de hoje precisam ter a mesma consciência que os pais do passado tiveram e levarem os filhos para vacinar aproveitando essa prorrogação até o dia 30 de novembro. Então para a gente reforçar, quais crianças então precisam, né? Devem comparecer até as 27 unidades básicas de saúde aqui de Rio Preto? Para a campanha da polio, todas as crianças que tenham entre 1 e menos de 5 anos de idade, como você disse, mesmo com a carteira em dia, precisa da dose de campanha. Lembrando que essa campanha também é uma campanha de multivacinação. Então, adolescentes também, né? Crianças e adolescentes menores de 15 anos são convocados a procurar uma unidade de saúde para atualização. A gente ressalta que nos adolescentes as coberturas são piores, vacinas como HPV e meningua CWY estão com baixas coberturas e essa é a hora de atualizar para que a gente possa prevenir todas as doenças para as quais a gente tem vacina segura e eficaz. Ainda falando sobre a polio, tem alguma orientação nesse período aí de pandemia? Todos os protocolos de segurança estão sendo mantidos, não existe justificativa de deixar uma criança e adolescente sem vacina por receio. Todos estão usando máscara, está sendo cumprido o distanciamento, o movimento nas unidades está tranquilo. Então, é seguro e necessário vacinar. Tá ok, Sheila. Obrigada pelas informações. Então, ressaltando Casa Grande, nas 27 unidades básicas de saúde está ocorrendo aí essa vacinação, apenas três unidades que são direcionadas por esse período aí de pandemia, na questão respiratória, não estão recebendo essa campanha, mas estão sendo direcionadas aí para colégios e outras unidades. Na região, para a gente ter uma noção, em Aracatuba foram aplicadas 5.345 doses e a cobertura vacinal na cidade está em 63,47%. Já em Presidente Prudente, foram vacinadas até agora 7.087 crianças e por lá a cobertura vacinal está em 67,5%. Lembrando que o estipulado é de 95%. Casa Grande. Ou seja, tá deixando desejar, viu, Joyce? A gente falou bastante sobre isso nas prorrogações, a gente veio avisando nas últimas semanas, a gente tem sentido aí um movimento esquisito em relação às vacinas, por isso que é importante a gente falar e reforçar para realmente não ter problema. Obrigado pelas informações. Jair Scramonese ao vivo de Rio Preto, aqui no nosso SBT Interior.